Recentemente chegou na Netflix o dorama A Criatura de Ginsuan, série coreana que mistura terror e ficção histórica. E como já era esperado, ela terá uma segunda temporada. Mas e aí, quando será lançado essa nova temporada? Nesse vídeo eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? A história acontece na sombria primavera de 1945, onde o enredo gira em torno de um homem e uma mulher que lutam para sobreviver em meio a uma batalha contra monstros criados para satisfazer a ganância humana no misterioso hospital de Ginsuan. E após ter lançado os sete primeiros episódios em dezembro de 2023, foi lançado recentemente os três últimos episódios, finalizando a primeira temporada. O que deixou uma certa expectativa na mente do público para uma segunda temporada. Mas e aí, quando teremos a segunda temporada? Bem galera, a segunda temporada foi confirmada há pouco tempo. Pouco tempo antes da finalização da primeira temporada. E foi revelado que desde o começo já estava em pauta a sequência da série sul-coreana. Foi revelado há pouco tempo que a segunda temporada já tem seu roteiro concluído. Sendo assim, é muito provável que as gravações da segunda temporada sejam iniciadas no segundo semestre desse ano. E o lançamento da segunda temporada aconteça entre maio a julho de 2025. Ficaremos ligados em mais informações que forem saindo. Por isso, é muito importante que você esteja inscrito aqui nesse canal com o sininho ativado que é muito importante. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que achou da primeira temporada? Te agradou? Ou você acha que alguma coisa ficou a desejar? E qual a sua expectativa para essa segunda temporada? Comenta tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Aproveita que você chegou até aqui e confere esse vídeo que está aparecendo aí na tela que eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bem informado. Te vejo nele. E aí E aí